Alguma visão? Hoje a gente vai falar o que? Um pouquinho como se fazem as leis, como é que é o processo legislativo e na medida do possível a gente vai falando como a gente pode interagir com esse processo. Claro, para a gente interagir a gente precisa conhecer e saber como funciona. Se a gente não sabe como funciona, como é que a gente vai saber o que a gente pode fazer, como a gente pode cobrar de um deputado uma ação, como a gente pode influenciar na aprovação, ou na rejeição de um determinado projeto, ou na alteração mesmo de um projeto que está tramitando na casa. Então, para isso a gente tem que conhecer quais os papéis, quais as funções e como funciona. Então, para começar, a gente tem um vídeo ótimo que o pessoal produziu, a TV Câmara Veicula, bem rapidinho, que fala de uma forma geral, como é o processo legislativo na Câmara. Então, eu vou passar, peço que vocês prestem bastante atenção e depois a gente vai retomar a vários pontos que já vão ser passados rapidamente no vídeo. No ensaio, estava tudo indo bem. Agora foi. O Brasil tem milhares de leis que tratam de todo tipo de assunto. Das relações de consumo, passando pelas questões de segurança, até a aplicação da lei seca em estradas federais. O Congresso Nacional, formado pela Câmara e pelo Senado, é o lugar onde os representantes do povo elaboram e fiscalizam a aplicação de todas essas leis. Para se criar ou modificar uma lei, é preciso um projeto que pode ser proposto por um deputado ou senador, por comissões da Câmara ou do Senado e pelo Presidente da República. Também é possível a apresentação de projetos de lei pelo Poder Judiciário, pelo Procurador-Geral da República e por iniciativa popular. A aprovação de um projeto depende da mobilização da sociedade, do interesse dos parlamentares e dos partidos e da articulação do governo. Antes que o projeto de lei chegue ao plenário, ele percorre um longo caminho. Todo projeto é analisado pelas comissões técnicas. Se o assunto for imposto de renda, por exemplo, ele é discutido na Comissão de Finanças e Tributação. Se for sobre previdência, vai para a Comissão de Seguridade Social. Cada projeto tem um relator, que dá o parecer sugerindo mudanças, aprovando ou rejeitando a matéria. Todos os projetos passam pela Comissão de Constituição e Justiça, que avalia se eles estão de acordo com a Constituição Federal. Muitos projetos têm suas votações concluídas nas próprias comissões, enquanto outros seguem para serem analisados pelo plenário. Em votação, a redação final, aquelas senhoras e senhores parlamentares que forem pela aprovação, permaneçam como se acha. Aprovado, a matéria vai ao Senado Federal, incluindo o processado. Depois de aprovado pela Câmara em geral, o projeto segue para o Senado. Para valer como lei, o presidente da República precisa sancionar, ou seja, ratificar a proposta. Mas o chefe do Executivo pode evitar o projeto total ou parcialmente. E os parlamentares, por sua vez, podem confirmar ou derrubar o veto do presidente em votação secreta. Assim funciona o equilíbrio entre os poderes. A Constituição é também uma lei, a Lei Maior, que organiza o Estado e define os direitos e deveres do cidadão. A Constituição Federal pode ser alterada através de uma proposta de emenda à Constituição, a PEC. A proposta tem que ser apresentada por, no mínimo, um terço dos deputados, ou um terço dos senadores, pelo presidente da República, ou mais da metade das assembleias legislativas, com apoio da maioria dos deputados estaduais. É também na Constituição que são definidos os tipos de lei. O projeto de lei ordinária é o mais comum. Daí segue o projeto de lei complementar e o de resolução. Existe também a proposta de emenda à Constituição, ou ainda o projeto de decreto legislativo. Em casos de urgência e relevância, o presidente da República pode editar ainda a medida provisória, que entra em vigor imediatamente, mas só vira a lei depois de aprovada pelo Congresso Nacional. A medida provisória tem um tempo específico para ser analisada, e caso isso não aconteça, ela tranca a apreciação de projetos de lei no plenário, e passa a ser o primeiro item de votação da pauta. Na Câmara, as regras para a tramitação das propostas estão neste livro. É o regimento interno. Além de mostrar como as propostas são aprovadas ou rejeitadas, o regimento é fundamental, porque estabelece os direitos e limites dos deputados e dos partidos políticos durante uma votação. A confecção da pauta da Câmara dos Deputados é uma atribuição do presidente da Casa. É claro que o presidente costuma fazer uma reunião semanal com o colégio de líderes, isso também é regimental. Nós sabemos que a presidente da República pode baixar medidas provisórias em caso de urgência e relevância. Isso normalmente acontece. E as medidas provisórias têm o poder de sobrestar a pauta da Câmara depois de um determinado período. E isso faz com que nós tenhamos que votar prioritariamente medidas provisórias e até projetos em geral que estejam tramitando na Casa que o Poder Executivo resolve atribuir também a chamada urgência constitucional. O ideal é que se trabalhe ali previamente junto às lideranças em determinado tema, saiba se há possibilidade de acordo, se houver alguma modificação, se isso pode resultar na aprovação do projeto ou não, porque muitas vezes a pauta é extremamente complexa e não se consegue consenso e votação em torno das matérias. Em votação, requerimento de urgência do projeto de lei nº 6.124.25. Aquelas senhoras e senhores parlamentares forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em geral, neste caso, os parlamentares em grupo aprovam ou rejeitam a proposta em questão. A votação é conduzida pelo presidente da sessão. Há várias maneiras de se acelerar a votação dos projetos. O Poder Executivo pode pedir a urgência na apreciação do projeto de sua iniciativa, que tem que ser votado em até 45 dias. Vencido este prazo, assim como acontece com as medidas provisórias, o projeto em urgência passa à frente dos demais projetos e nenhuma outra matéria pode ser votada. É importante acompanhar o trabalho dos congressistas e participar das decisões tomadas na Câmara e no Senado. Todo o processo legislativo é público e qualquer cidadão tem acesso a ele. As sessões do plenário são transmitidas pela TV Câmara e pela Rádio Câmara. Os projetos de pareceres são impressos e estão à disposição de quem precisar. Todo este material também está acessível na internet, no endereço www.câmara.gov.br. E quem quiser se informar sobre a tramitação dos projetos, pode ligar de graça no número 0800 619 619. É interessante, o vídeo consegue em sete minutos falar rapidamente sobre vários pontos que a gente vai falar aqui que são importantes, que vocês conheçam para saber como funciona o Parlamento, a Câmara, como a gente pode atuar junto aos nossos representantes para que a gente cobre o que a gente deseja e tudo mais. Bem, então, para a gente contextualizar, antes da gente entrar na Câmara e no Poder Legislativo, vamos falar um pouquinho da tripartição dos poderes. A gente sabe que quem é chamado pai dessa famosa separação dos poderes é Montesquieu. Mas Locke e até Aristóteles, lá na Grécia Antiga, já preconizavam essa divisão dos poderes estatais. Então, o que a gente tem no Brasil hoje? A gente tem três poderes. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. As principais funções do Legislativo que estão na nossa lei maior é o quê? Legislar. E só legislar? Não, também fiscalizar. Então, a tarefa de fiscalizar o correto emprego das contas, dos recursos públicos, também é a do Legislativo. O Executivo vai fazer o quê? Vai executar as leis. Então, o Legislativo faz as leis e o Executivo executa, põe em prática, faz as políticas públicas com base nas leis. E o Judiciário, ele vai julgar, dizer o direito com base nas leis. Leis em sentido amplo, tanto a Constituição como as leis que a gente tem. O que são esses poderes? São independentes e harmônicos. Está lá no artigo 2º da nossa Carta Política, da nossa Constituição. E o que a gente tem também, que é importante saber? O que Montesquieu, naquela época, dizia da separação dos poderes? A gente diz que não é uma separação. É uma divisão das tarefas estatais. Então, se divide, como eu falei, as tarefas estatais, entre três poderes que vão atuar harmonicamente, independentemente, para que a sociedade prospere, aquele país prospere. Há também um ponto interessante, quando se cria essa estrutura de separação de poderes, de divisão das tarefas estatais, que é o famoso freios e contrapesos. O objetivo é que um poder fiscalize e controle o outro. Então, sempre tem alguns pontos que a gente vai ver que um poder só não resolve tudo. O outro poder vai participar um pouquinho para frear o outro poder. Para que isso? Para a gente evitar que um poder se sobressaia demais, se sobrepõe aos demais, e a gente chega a um ponto de uma ditadura, alguma coisa a mais. Aliás, por que se pensou, e desde a Grécia Antiga se pensa nessa separação de poderes? Justamente o quê? Para evitar que os poderes fiquem na mão de uma só pessoa, que aí pode virar um tirano, um ditador, um déspota, e possa aplicar, fazer as leis, julgar e mandar matar a sua... É um belo prazer. O que é importante a gente também entender no Brasil, na República Federativa do Brasil? Que cada poder tem funções típicas e funções atípicas. Funções que exercem precipuidade, mas não exclusividade. Então, o que eu estou querendo dizer? Que o legislativo, por exemplo, ele legisla e fiscaliza. São funções típicas. Fazer as leis, criar as novas normas jurídicas, alterar o ordenamento jurídico. E fiscalizar também, com o auxílio do TCU, que é um órgão que auxilia o Congresso Nacional. E está lá no artigo 70 da Constituição, que fala o que? Exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do poder estatal. Só que o legislativo também exerce as outras funções, de administrar e de julgar. Quando é que o legislativo administra? Como se fosse o executivo. Quando ele contrata pessoal, quando ele faz licitações, para comprar móveis, para poder dar o atendimento às suas funções principais. Quando é que ele julga? Também ele julga. Quando ele vai julgar o presidente da República por crime de responsabilidade, é um exemplo. Então, todo poder tem funções típicas e funções atípicas. O judiciário, a função é julgar. Mas ele legisla também? O que vocês acham? Até tem iniciativa de lei, no caso de quando ele vai aos seus cargos, salários, a sua organização. Mas ele também produz os regimentos internos, suas normas internas. Então, ele também tem uma atividade atípica de legislar. Ele administra? Administra. Quando ele contrata, quando ele faz licitações, quando ele cuida do seu pessoal. Então, é importante a gente saber dessas funções típicas e atípicas. legal. Então, a gente... Pô, não. Se vocês quiserem fazer agora também, pode ser feito também. Desculpa. Pô, não. Tu falaste que o poder judiciário legisla, mas é mais internamente, né? Isso. Mas ele pode apresentar projeto de lei? Isso que eu falei. Ele tem iniciativa também de apresentar qualquer projeto de lei? Não, um projeto de lei que é que... Um tipo de projeto de lei que a Constituição define. Que é para criar, por exemplo, várias alterações da sua estrutura, mudança nas suas carreiras, plano de carreiras do judiciário. Isso aí é iniciativa privativa do judiciário mandar. Então, ele tem iniciativa. Vocês viram no vídeo que falou, né? E a gente vai ver aqui no artigo 61 também que fala sobre isso. Que existe iniciativa. Mas, nesse caso, ele faz um projeto de lei e apresenta ao Congresso, né? E legisla internamente quando ele faz seus regimentos, suas normas, seus atos, né? Tudo internamente. O Executivo, da mesma forma. Ele também tem seus regulamentos, suas coisas. Ele legisla também? Legisla. O Presidente da República tem uma gama grande de matérias que ele tem até competência privativa para apresentar projetos de lei. Ok? A gente vai ver, tu vai dar uma passadinha nisso aí tudo, quando entrar na divisão das fases do processo legislativo. Entrando agora no Poder Legislativo. Lá na Constituição, tem um capítulo lá que fala sobre o Poder Legislativo. O artigo 44 já diz o seguinte. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O que a gente já percebe por aí? É importante a gente lembrar o seguinte. Eu vou falar muito de Constituição. E o objetivo nosso é falar do processo legislativo constitucional. Por quê? Porque a Constituição é a nossa lei maior. Quando se faz uma Constituição como se fez a de 88, praticamente esquece tudo o que existiu no passado e o legislador constituinte originário vai criar novas regras que vão reger a vida em sociedade a partir dela. Então, com a Constituição de 88 se definiu como o Estado vai se organizar, quais são as suas estruturas, o que é possível, o que não é possível fazer, quais são os direitos dos cidadãos e todas as legislações, todas as normas jurídicas que forem feitas depois vão ter que se enquadrar à nossa lei maior que é a Constituição. Então, é importante saber da importância da Constituição para nós. Ela instaura o momento jurídico e tudo vai ser referenciado a ela. Nossos órgãos, nossas estruturas e tudo mais. Ah, mas tem leis que são mais antigas que a Constituição. É isso mesmo. Tem leis que já são mais antigas. Se elas se adequam à Constituição atual, elas são recepcionadas. O que divergir da Constituição não é recepcionado. Então, por isso que a gente vai falar do processo legislativo constitucional. o que a Constituição definiu de atribuições para os poderes e como é o processo legislativo. Então, o que a gente já vê que a Constituição federal definiu? Um sistema bicameral. A gente tem duas câmaras. A gente vai ver que o funcionamento é um pouquinho diferente. Por exemplo, dos estados ou do DF. Quando a gente só tem uma câmara ou um órgão do poder legislativo. Os estados têm a Assembleia Legislativa. no DF, que é a Câmara Distrital. E nos municípios, a Câmara dos Vereadores, que também é o Legislativo Municipal. Mas, no federal, a gente tem duas casas, seguindo aquele modelo americano, seguindo o modelo inglês, de que o Senado é a casa dos representantes dos estados. Então, a gente tem essas duas casas justamente por conta da federação que a gente tem. Federação é a união de entidades criando um país, um Estado. Na nossa federação, a gente até inclui os municípios também como integrantes dessa federação. Então, o que é importante saber? Existe o conceito de Câmara Alta e Câmara Baixa. Qual seria a Câmara Alta aqui no Congresso? Senado. E equiparado com o sistema inglês é a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Então, o Senado seria a Câmara dos Lordes. Por quê? Normalmente, nessa regra aqui, o que acontece? Existe uma Câmara de pessoas com maior conhecimento, maior idade, em alguns casos são até vitalícios os cargos, as funções, onde vai ser feita uma decantação. Às vezes, a Câmara Comum, a Câmara Baixa, aprova um projeto de lei, por exemplo, com a grande pressão da sociedade, e a outra casa tem como objetivo estar um pouquinho mais distanciada e analisar melhor, ver se é aquilo mesmo, se aquela lei vai trazer mais benefícios do que malefícios para a população. Ou não? Sobre as duas Câmara, as duas, Senado e Câmara de Votar, os ingleses, a Câmara do Lorde são específicos, como também o Senado, mas acho que todas as leis não passam pela Câmara alta de Inglaterra. Aqui, realmente, o processo fica muito devagar, que tem que passar por dois processos quase iguais. Será que isso é saudável? Porque, realmente, agora, acabou de falar que a pressão popular permite, mas, acho que um pouco é uma burocratização do processo de leis que faz que... Eu vou dar um exemplo. A lei dos estrangeiros, eu conheço um pouco, acompanho um pouco sendo demógrafo, começou o processo antes da lei, a preposição da lei, faz dez anos. E até hoje, ainda está andando não sei onde. Quando fala com o Poder Executivo, diz que é o Poder Legislativo que está atrasado. Quando fala com o Poder Legislativo, acusar o Poder Executivo. Então, finalmente, não sei mais como está andando. Também não está acompanhando, estou de fora. Então, esse processo é muito devagar, que tem que passar por todos os ministérios, passar pela Câmara, pelo Senado, mas nem passou pela Câmara. Tem tempo que exige isso. Agora, o Senado, também, diz que o Senado representa os Estados. Mas, de fato, a Câmara do Deputado representa também seus Estados. Sim. Então, esses são pontos importantes que a gente vai levantar. Mas, sem entrar muito a fundo, a gente vai entender que é o seguinte, quando os constituintes, foram eleitos os deputados, os constituintes, para fazer essa nova Constituição de 88, eles utilizaram o modelo anterior, que já era se inspirado em outros países, como os Estados Unidos, tirou alguma coisa da França, outros países que eles conhecem, montaram essa estrutura que a gente vê aí. a gente pode dizer que demora. O que acontece? O Senado, ontem até estava dando uma palestra aqui também para o pessoal do ANB e me perguntaram uma questão dessa. O Senado, ele tem outras atribuições. Se vocês forem lá no artigo 46, ele vai falar que ele participa, ele cuida da parte de sistema financeiro, de empréstimos, ele vai fazer muitas sabatinas para cargos importantes como ministro do Supremo Tribunal Federal, indicação do presidente do Banco Central, indicação do procurador-geral da República. Então, ele tem várias outras atribuições que, um de tudo comparado com outros países, normalmente fica para essa Câmara alta. Mas, até seguindo alguns modelos de federalismo, há esse trabalho de o projeto de lei, a proposição. O que é a proposição? Toda matéria submetida à apreciação da Câmara, do Senado, ter que passar para essas duas casas. Por quê? Porque se considera, quando se criou esse modelo, que a Câmara é representante do povo e o Senado é representante dos Estados. Se a gente for pensar bem nessa questão dos royalties, a gente vai ver que os deputados da Câmara também vão se preocupar muito com a questão do Estado, a bancada do Rio de Janeiro, a bancada do Espírito Santo e tudo mais. Então, é assim, a gente tem esse modelo e a gente segue esse modelo que foi preconizado pela Constituição Federal. a ideia que se tem, que os doutrinadores dizem, que é justamente essa questão de analisar. Um projeto importante, como você disse, deveria tramitar mais rápido? Às vezes, deveria. a gente vai ver que na Câmara, às vezes, as coisas não andam, às vezes, não é nem por vontade de se trabalhar. Ah, o pessoal não quer trabalhar. Não, não é isso. É porque deve ter vários fatores, a gente presencia, que a gente trabalha, a gente vê vários fatores que influenciam até que uma reunião não decoram. Por exemplo, a gente tinha uma, na legislatura passada, a gente tinha um projeto que estava numa comissão especial que tratava de bebidas alcoólicas. Essa comissão não conseguia quórum de jeito nenhum. Toda vez, o presidente marcava a reunião, o pessoal descia, vinha para o plenário igual a esse aqui e não apareciam os deputados. Aí, uma pessoa desavisada vai pensar, ah, os deputados não querem trabalhar, estavam negligenciando o seu trabalho. Não, provavelmente, com aquele texto, não tinham acordo, tinham pressões externas da sociedade, os partidos não concordavam com os termos, o executivo não concordava da forma como estava sendo tratado aquele assunto. Então, os deputados já faziam uma obstrução aos trabalhos daquele projeto para que ele não andasse. Então, na Câmara acontece muito disso. Às vezes, a gente tem um projeto que está pronto para a pauta do plenário, tudo passou por todas as comissões, tem o parecer de todas as comissões, mas ele nunca entra em pauta. Eu fiquei cinco anos como chefe de gabinete de uma liderança e vivia muito isso, porque eu sempre participava das reuniões do Colégio de Líderes com o presidente. Então, o presidente fala, quais as matérias que a gente pode incluir na pauta dessa semana? Gostaria que os partidos trouxessem matérias de interesse para a sociedade que estão prontos para a pauta, que é chamado Petord, vocês vão ver quando fizeram a visitação na SGM, e que a gente possa votar essa semana ou no próximo mês. Aí um partido indica um projeto, outro partido indica outro, mas outro partido, não, isso eu não concordo, não sei o quê, a gente tem que discutir mais. O presidente tenta encaminhar essa discussão, mas se não houver a maioria querendo que aquele projeto seja aprovado, o projeto não vai ser. Então, o que a gente percebe? Em países muito desenvolvidos, normalmente, se aprovam, e também mais antigos, se aprovam por alguns projetos de lei por ano. Então, você vai lá na Noruega, Suécia, não sei atualmente, mas às vezes aprova 10 projetos de leis novas por ano. Aqui no Brasil, a gente aprova uma centena, 200, 300 por ano. E às vezes a mídia analisa a Câmara como se a Câmara tivesse que ser uma fábrica de leis. Para alguns casos, deveria ser, se tem um projeto que deveria existir para regulamentar uma situação, não existe, como até hoje não tem o projeto de, não tem a lei complementar que trata da greve, dos servidores públicos, e às vezes o Supremo tem que decidir por falta dessa norma jurídica, mas, existem, a gente também tem que pensar de uma forma geral, não nesse caso que você me falou, mas de uma forma geral é o seguinte, a gente precisa de quanto mais leis, melhor ou de poucas leis e leis de qualidade. Não desses casos que estão pendentes de se fazer lei, mas de uma forma geral a gente precisa de poucas leis, boas leis de qualidade e que sejam executadas. Então, a gente deve mensurar o trabalho do legislativo, não pela quantidade de leis produzidas, mas sim pela qualidade de suas leis. Pois não. Eu gostaria de obter uma informação sua. Eu sou do interior da Bahia e nós temos um problema diverso lá, porque sempre cargos de confiança é indicação do prefeito, secretariados, etc. E você estava falando que alguns cargos no poder aqui federal passam pelo Senado. Existe algum projeto de lei que o legislativo possa fazer que o prefeito possa indicar alguém, mas que passe pelo legislativo para ver se ele tem a capacidade de assumir ou não aquele cargo? Boa pergunta. A Constituição Federal tem que servir de base para as constituições estaduais e as leis orgânicas municipais. Então, por exemplo, alguns casos as disposições que tem na Constituição Federal têm que ser repetidas nas constituições estaduais. Por exemplo, o legislativo federal tem o TCU, o Tribunal de Contas da União. Tem nove ministros, dois textos indicados pelo legislativo, um texto pelo presidente, sendo um de livre provimento, um de indicação dentro dos membros do Ministério Público e outro dentro da indicação dos ministros substitutos. quando vai-se fazer uma Constituição estadual, vai-se criar um Tribunal de Contas do Estado e aí tem que seguir mais ou menos essa proporção que a Constituição Federal definiu. Então, já tem decisões do Supremo nesse sentido, que não se preservaram essa mesma proporção e o Supremo obrigou que isso aí era inconstitucional, porque não seguia os ditames, as linhas mestres da nossa lei maior. Então, é importante saber que tem que haver essa compatibilidade. Mas não vou entrar muito, mas é mais ou menos nessa linha. Gente, vamos seguir também que a gente tem uma matéria, senão seria ótimo a gente poder ficar o dia inteiro aqui, mas vocês têm um exercício na segunda de manhã, então a gente também tem que dar um certo conteúdo aqui para vocês terem subsídios para poder fazer o exercício na segunda. Beleza? Mas, claro, qualquer pergunta pode fazer, mas aí quando fugir um pouco no tema eu vou só avisar. Beleza? Então, voltando aqui. Então, legal, entendido essa questão das duas casas, né? Na Câmara dos Deputados, o artigo 45 da Constituição vai dizer o quê? Que ela é formada por representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional, nos estados, no DF, e territórios, a gente não tem territórios hoje em dia, já tivemos, Amapá, Roraima, Rornória. Uma lei complementar vai dizer quantos membros cada estado vai ter, em proporção à população, sendo que cada estado pode ter no mínimo oito e no máximo setenta. Então, qual é o estado mais populoso do Brasil hoje? São Paulo, né? Então, São Paulo vai ter o limite máximo, setenta. Quais são os estados que têm menos população? Rondônia, Roraima, Amapá, o próprio DF, então vão ter oito deputados. e aí vai tendo uma proporção, por exemplo, Rio de Janeiro tem 46, Minas Gerais tem 53, acho que Alagoas tem nove, e vai havendo uma proporção de acordo com a população. Territórios, se tivesse, teriam quatro deputados, e o mandato do deputado é de quatro anos, como a gente sabe, porque a gente sempre vota de quatro em quatro anos. O Senado, é o que eu estava falando lá para vocês, são representantes dos estados do DF, eleitos pelo sistema majoritário, são 81 membros, por quê? São três senadores por estado, e o Distrito Federal, são 26 estados mais o DF, 27 vezes 3, 81. O mandato dele já é de oito anos, e o Senado, ele nunca se desfaz completamente, porque ele é renovado por dois terços e um terço alternadamente. Então, da última vez, quantos senadores a gente elegeu? Foram dois, né? Então, daqui a dois anos a gente vai eleger um senador, é aquela questão de ter aquela ideia que eu falei do Senado, ser uma Câmara de decantação, uma Câmara alta, ela também, para não mudar de repente, então ela sempre tem essa continuidade. E quando a gente elege um senador, a gente elege junto dois suplentes, né? Automaticamente. Muitas vezes a gente elege um senador, ele vai ser ministro e quem assume é o suplente, às vezes ele fica oito anos como suplente e a gente nem prestou atenção quem era o suplente. Então, quando se fala um pouco de reforma política, pensa até em mudar essa questão. Ok. Falando das competências, é importante saber também que não é toda matéria que o Legislativo Federal, a Câmara, vai apreciar. Por quê? Há uma repartição de competências. No artigo 22, no artigo 24, diz o que são competências só da União legislar e o que são competências concorrentes, onde a União legisla os estados e os municípios. Sendo que essa concorrência é a União legisla sobre normas gerais, o Estado sobre normas mais aplicadas aos estados, os municípios aplicados ao seu caso. Então, por exemplo, vocês lembram do Tiririca, que ele fazia uma propaganda e falava, vocês sabem o que faz um deputado? Ele dizia, não, nem eu, mas quando eu chegar lá eu vou dizer, eu digo para vocês. Acho que ele não disse ainda, mas é importante saber que tem coisas que às vezes a pessoa pensa que vai poder fazer, quando chegar aqui não vai. Tem uns amigos da Secretaria-Geral da Mesa, que às vezes chega o deputado todo animado, acabou de tomar posse, olha, vim apresentar aqui vários projetos de lei. Aí chega lá na mesa o pessoal olha, e deputado, isso aqui não pode, isso aqui é matéria de Estado, isso aqui é matéria de município. Aí o deputado fala, gente, caramba, eu fiz minha campanha inteira dizendo que quando eu chegasse aqui eu ia apresentar um projeto para mudar isso. Mas realmente não pode. Então, tem que se atentar a isso. E quem quer acompanhar as matérias aqui do Legislativo Federal tem que saber, entender isso também, que tem matérias que vão ser apreciadas aqui, tem matérias que vão ser apreciadas nos Estados ou nos municípios. Então, o que diz lá o artigo 48, que é a competência do Congresso Nacional dispôr sobre todas as matérias de competência da União, especialmente as matérias do inciso 1 ao 15, que vocês quiserem depois, vocês vão olhar, vocês vão receber a transparência e dar uma olhada com calma, que são matérias ligadas ao Legislativo Federal. Essas matérias que estão no inciso de 1 ao 15, são matérias que são feitas por meio de projeto de lei. E a gente já fica sabendo que na nossa composição, o que a Constituição diz, é que todo projeto de lei é apreciado pelo Congresso, Câmara e Senado, a gente vai ver que tem Casa Iniciadora e Revisora, e depois passa para a participação do Executivo também. Para quê? Como vocês viram no vídeo, para a sanção, que é a concordância do Presidente da República, ou o veto, que é a discordância. Já entra um pouquinho naqueles freios e contrapesos, um poder controlando um pouco o outro. No artigo 49, 51 e 52, a gente tem competências que são, no 49, competência exclusiva do Congresso Nacional, e aí são feitas por meio do decreto legislativo. A gente viu ali também que falou do decreto legislativo, da resolução, medida provisória. Então, o decreto legislativo é para matérias que são de competências exclusivas do Congresso Nacional. Quem tiver interesse, você entra no 49, que vocês vão saber o que é. E no 51 e 52, são matérias de competências privativas da Câmara e do Senado. Por exemplo, quando a Câmara quer fazer seu regimento interno, são as normas de como a Câmara se organiza, de como ela trabalha no processo legislativo, alguns deputados dizem até que o regimento é a regra do jogo. porque quando tem embate entre a oposição e o governo entre os partidos, o regimento é que vai dizer foi falta, não foi falta, pena, não estava impedimento, como se fosse a regra do futebol, o regimento é a regra do processo legislativo. Ele vai dizer o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Quando ele quer também, por exemplo, a Câmara ou o Senado querem fazer alteração da sua estrutura, vão fazer por meio de resolução também. Muito bem. Para também a gente entender como funciona o Congresso Nacional, a gente precisa entender os períodos. Toda vez a gente vai lendo com o Rio Brasilense ou em outros jornais e às vezes eles erram muito porque não conhecem quais são os períodos, quais são as reuniões, quais são os termos aplicáveis aos trabalhos do Congresso. E às vezes acaba dizendo coisa errada. Então é importante a gente entender esses períodos, esses prazos, os nomes corretos para não dizer besteira. Então o funcionamento do Congresso é fracionado em intervalos de tempo justamente para permitir uma melhor organização dos trabalhos. Existe também um princípio do processo legislativo que é a unidade da legislatura. A legislatura que a gente vai ver que é o primeiro período é um período de funcionamento do Congresso Nacional que equivale, bate exatamente com o mandato do deputado. Então o que é a legislatura? É aquele período que o deputado vai vir, vai ser eleito e vai trabalhar aqui na Câmara. Esse período de quatro anos ele tem uma contagem que começou lá em 1826, teve interrupções quando o Congresso foi fechado e tudo mais, mas atualmente a gente está na 54ª legislatura. Quando é que começa a legislatura? No dia 1º de fevereiro depois das eleições, do ano seguinte das eleições. Então quando foi a última eleição para deputado federal? Para senador também? Foi em 2010, não foi? Outubro de 2010? É, primeiro domingo de outubro de 2010 foi a eleição para os deputados. Então no ano seguinte, 2011, 1º de fevereiro de 2011, há uma sessão preparatória onde os deputados tomam posse no cargo candidato, diplomado, deputado federal pela justiça eleitoral, toma posse, faz um compromisso lá no plenário, vocês já visitaram o plenário lá o Leite Guimarães, não é? Então lá ele vai fazer assim o prometo, prometo, está tudo lá no regimento interno. E aí ele efetivamente se torna o deputado federal. E esse mandato, essa legislatura termina no dia 31 de janeiro do ano seguinte para a última eleição. Então quando vai ser a próxima eleição para deputados? Em 2014. Então esses deputados que estão agora trabalhando aqui, eles vão permanecer deputados até 31 de janeiro de 2015. Esse é o período de legislatura que coincide com o período do mandato do deputado federal. É um pouquinho diferente do presidente da república, que o presidente da república toma posse no dia 1º de janeiro. E aí vai até, qual é o mandato desse mandato? Até 31 de dezembro de 2014. Ou ela é reeleita e reassume em 1º de janeiro de 2015 ou não. Muito bem. Legal? Entenderam então o que é legislatura? É importante a gente entender que tudo vai se falar de legislatura. você entra no site. Ah, nós estamos na segunda sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura. Está ocorrendo no plenário uma sessão deliberativa ordinária. Uma sessão deliberativa extraordinária. Ah, queria convidar vocês para ir numa sessão solene que vai acontecer na sexta-feira. A gente precisa entender tudo isso para compreender o Congresso, como funciona o Congresso. Por exemplo, aqui é um plenário de comissão. Aqui ocorre uma sessão ou uma reunião? Ou tanto faz? Não. Reunião de comissão se chama reunião. Reunião de todos os deputados no plenário Ulisses Guimarães se chama sessão. Então, tem tecnologias diferenciadas. Quem entende isso aí direitinho vai, não vai passar vexando, vai conversar com o deputado lá, já não... Ah, lá na sessão da comissão... Não, não é sessão da comissão, é reunião da comissão. E não é reunião do plenário, é sessão do plenário. Muito bem, dentro da legislatura, que é esse período de quatro anos, o que é que ocorre? Sessões legislativas ordinárias, que é o funcionamento normal do Congresso Nacional, recessos, a gente teve uma emenda constitucional a 50, que diminuiu o período de recesso dos deputados e dos senadores. Então, hoje, como é que funciona o Congresso Nacional? Funciona do dia 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Então, 18 de julho a 31 de julho é um pequeno recesso de meio de ano, que a gente vai ver que se não aprovar a LDO, que a gente vai falar, não entra em recesso. E de 23 de dezembro até 31 de janeiro, a gente vai ver que está em outro período de... Na verdade, até 1º de fevereiro é recesso. Só que a gente vai ver daqui a pouquinho que no dia 1º de fevereiro, dependendo do ano, existem sessões preparatórias. E pode ocorrer também uma sessão legislativa extraordinária, que é o quê? Uma convocação do Congresso para trabalhar no período de recesso. Antigamente, quando o recesso era maior, acontecia muito, hoje não acontece mais porque o período é muito curto. Então, o que é importante saber primeiro? Toda vez que você ouvir ler no jornal sessão legislativa, é um período de funcionamento longo, que engloba vários dias. Quando você ouve sessão deliberativa, aí é um período de funcionamento curto de algumas horas. A gente vai ver aqui mais à frente. Então, sessão legislativa ordinária. O que é uma sessão legislativa ordinária? É um período de funcionamento do Congresso Nacional. A legislatura, são quatro anos, não são? Então, a gente pode dizer que tem quatro anos legislativos. Dentro de cada ano legislativo, ocorre uma sessão legislativa ordinária, essa que a gente chama de SLO. O que é a sessão legislativa ordinária? É o período de funcionamento do Congresso Nacional. Então, vocês entram no site da Câmara, vai ver lá. Nós estamos na 54ª legislatura, na segunda sessão legislativa ordinária, que é o segundo período de funcionamento do Congresso Nacional, no segundo ano legislativo. como eu falei, ele é dividido em dois períodos. O primeiro, de 2 de fevereiro a 17 de fevereiro. Depois, vocês vão receber essa transparência. Não precisa se preocupar, não. Só notar os pontos importantes. E no segundo período, primeiro de agosto a 22 de dezembro. Esses dias, se caem em sábado, domingo ou feriado, são passados para o próximo dia. E essa L.O. não é interrompida em julho, se não aprovar a lei de diretriz orçamentárias. Vocês sabem o que é a LDO, a lei de diretrizes orçamentárias? Todo mundo sabe, não? Mais ou menos. Existem leis que definem como se vai gastar o dinheiro que a União arrecadou. Vai fazer a previsão da receita e a previsão dos gastos, dos investimentos e dos gastos, do custeio. Então, existem três leis desse tipo. O PPA, que é o Plano Plurianual, que vai traçar as metas, os gastos para os próximos quatro anos. Existe a lei de diretrizes orçamentárias, que vai dizer das diretrizes para os gastos e investimentos para o ano seguinte, que aprova até o meio do ano. E aí, se não aprovar no meio do ano, o Congresso não entra em recesso. E, no segundo semestre, aprova a lei orçamentária anual, a LOA, que vai dizer como se vai gastar o dinheiro para o ano seguinte. A previsão de receita e a definição das despesas para o ano seguinte. Beleza? Sessões preparatórias. São sessões que antecedem essa sessão legislativa ordinária. O que é sessão preparatória? Quando o deputado é diplomado, é eleito, no resultado das eleições, aí ele tem que ter uma sessão de posse que ocorre no dia 1º de fevereiro, de acordo com a Constituição, onde ele vai fazer o juramento e tomar posse definitivamente no cargo. Então, como a SLO começa no dia 2, a Constituição diz que no dia 1º vai ocorrer essa sessão de posse. E o que acontece? Tanto a Câmara como o Senado têm uma coisa chamada mesa diretora. O que é mesa diretora? é conjunto de 7 deputados que exercem o cargo de presidente, 2 de vice e 4 de secretários que vão dirigir os trabalhos legislativos e administrativos daquela casa pelo período definido na Constituição de 2 anos. Então, a segunda sessão preparatória do primeiro ano legislativo que ocorre no dia 1º vai ser para quê? Para a eleição dessa mesa diretora. e no terceiro ano legislativo no dia 1º antes do início da terceira sessão legislativa ordinária vai ocorrer uma nova sessão preparatória para a eleição da mesa para o segundo BN. É importante saber que o presidente não pode ser reeleito para o segundo ano só de uma legislatura para a outra quando ele foi reeleito aí pode. Não pode haver essa reeleição. Ok? Essa sessão preparatória então ela só acontece a cada 2 anos? A cada 2 anos sendo que no primeiro ano são duas uma de posse uma de eleição da mesa e no terceiro ano só a eleição da mesa. Eu tenho uma pergunta também sobre o assunto que você falou do orçamento se não for votada a LOA até o final do ano não tem sanção aí não não interrompe o recesso aí existe uma regra na Constituição é vota só quando retorna ou se não houver a convocação. Existe uma regra que enquanto não aprovar a lei orçamentária anual o executivo está habilitado a gastar de acordo com a previsão do ano passado e um dozeavos por mês então ela pega o ano passado e vai gastando um dozeavos por mês então já houve casos que não houve acordo para aprovar a LOA e foi aprovar acho que em março do ano seguinte aí se usa essa regra também não inviabiliza de todo as ações do governo os gastos do governo muito bem sessões da câmara então está lá no artigo 65 do regimento interno da câmara o que é sessão da câmara aquela que eu falei que ocorre no plenário Ulisses Guimarães é uma reunião um encontro de todos os deputados e aquela reunião se chama recebe o nome de sessão qual a diferença dessa sessão para a sessão legislativa sessão legislativa aquela que eu falei ordinária que são quatro é um período de funcionamento longo de vários dias é um período de funcionamento do congresso nacional já a sessão deliberativa é um período é um encontro de horas onde o deputado vai se reunir então é importante também a gente ver essa diferença senão a gente não vai entender nada quando for ler a constituição a gente não vai entender do que ela está falando então sessão deliberativa é uma reunião de trabalho quais são os tipos de sessões ou seja quais são os tipos de reuniões que duram horas que podem ocorrer na câmara então tem as preparatórias que eu já falei que antecedem a sessão legislativa ordinária que é o período de funcionamento do congresso nacional tem as sessões ordinárias que normalmente são deliberativas ordinárias que tem a duração de cinco horas prorrogáveis por mais uma hora e tem as sessões extraordinárias onde o presidente convoca só para determinados assuntos da pauta e só vai haver a ordem do dia ou seja só apreciação das matérias em pauta com duração de quatro horas prorrogáveis por mais uma hora na quarta-feira passada agora anteontem houve uma sessão ordinária que ocorre à tarde a partir das duas horas aí foi prorrogado não deu tempo de concluir os trabalhos aí o que o presidente faz oito horas da noite ele fala tendo em vista o encerramento do prazo vou encerrar a sessão antes convocando reunião sessão deliberativa extraordinária para as oito horas e um minuto com a seguinte pauta e aí ele interrompe e um minuto depois ele abre a sessão extraordinária deliberativa extraordinária então é importante quando está acompanhando a TV Câmara um projeto de interesse é bom a gente entender esses pontos porque acontece isso e temos também as sessões solenes que são sessões para homenagens quando os deputados requerem ao presidente que faça sessões solenes para homenagear 200 anos dos bombeiros do Rio de Janeiro na verdade é muito mais o dia do aviador e outras solenidades mais então isso aqui até tirei de um livro que eu tenho em conjunto com dois colegas que é um resuminho disso aí então vou passar rapidamente funcionamento do Congresso Nacional é fracionado em intervalos de tempo a legislatura dura quatro anos cada ano legislativo compreende uma sessão legislativa ordinária que é dividida em dois períodos aquele do primeiro semestre e do segundo semestre incluem-se ainda no ano legislativo tanto os recessos parlamentares período de descanso dos deputados como as sessões legislativas extraordinárias que são as convocações do Congresso conforme ocorram no primeiro e terceiro ano realizam-se sessões preparatórias então com base nisso a gente já consegue ler a Constituição ler o Regimento e entender essa questão dos tempos dos prazos do funcionamento e tudo mais como eu havia falado existe a questão das mesas as mesas diretoras são órgãos que vão vão fazer cuidar da administração da parte administrativa e legislativa eles vão fazer essa gerência lá vamos dizer assim e aí uma pergunta existe a gente existe um prédio só do Congresso Nacional ou servidores só do Congresso Nacional um espaço só do Congresso Nacional não existe o Congresso Nacional é composto de Câmara e Senado ou é Câmara ou Senado e tudo é o Congresso tanto que aqui a gente está no Palácio do Congresso Nacional onde abriga a sede da Câmara e a sede do Senado e para se criar a mesa do Congresso Nacional o que a Constituição diz vai ser feita uma composição com as duas mesas da Câmara e do Senado então o presidente da mesa do Congresso que vai presidir as sessões conjuntas de deputados e senadores para votar determinadas matérias que a Constituição prescreve é composta da seguinte forma o presidente do Senado é o presidente do Congresso e vai alternando então o primeiro vice da Câmara é o primeiro vice do Congresso então quando você assiste uma sessão do Congresso apreciando veto apreciando matérias orçamentárias normalmente você vai ver ou o presidente do Senado presidido que é o presidente do Congresso ou o primeiro vice da Câmara então às vezes dependendo da escolha dos cargos da mesa da Câmara é um cargo até importante o primeiro vice por conta disso porque ele também substitui o presidente do Congresso legal então agora vamos passar na definição de processo legislativo processo o nome já diz andamento com fases com atos legislativo ligado à produção de leis a gente tem dois aspectos um restrito e um amplo o restrito que é o mais importante para a gente é o ligado justamente a esses atos sucessivos realizados para a produção das normas jurídicas de acordo com as normas existentes onde é que estão essas normas no regimento interno da Câmara e na Constituição Federal e isso é importante até porque determinadas decisões do que pode ser apreciado ou não vocês viram que algumas matérias trancam a pauta do plenário não é mesmo o que vocês viram lá a medida provisória no vídeo os projetos de lei do presidente com urgência ação de urgência constitucional e esse entendimento já possibilitou que a pauta do plenário fosse liberada para por exemplo indicação de alguém para ser o ministro do TCU se entendeu não vai trancar a pauta porque ele não é só legislativo ele é mais amplo que isso então não se foi permitir escolher um membro do TCU uma indicação para o Conselho Nacional do Conselho da República ou para o Conselho Nacional de Justiça ou uma cassação de deputado não impede que a pauta esteja trancada para ser feita esse tipo de votação no aspecto geral tudo que tem a ver com o processo tudo que tem a ver com as atribuições do poder legislativo seria o processo legislativo mas o que a gente vai usar é o aspecto restrito só para fechar quais são quatro pontos que eu considero principais tem os autores como o Valenzuela mexicano ele dá 18 funções do legislativo hoje em dia a gente fala mais legislar fiscalizar o outro também se fala muito representar o povo brasileiro principalmente a Câmara e sediar os grandes debates nacionais classificações do processo legislativo isso também é muito importante a gente entender que nem todo nem todas as proposições matérias que são submetidas apreciação da Câmara do Senado tramitam da mesma forma existem peculiaridades então a gente tem ritos comuns ordinário que é o caso do projeto de lei a gente tem ritos sumários quando existe prazo para que o Congresso Nacional delibere como a questão da MP quando entra em urgência e outros casos e tem ritos especiais como a emenda à Constituição que a gente vai ter artigos do regimento e a Constituição já prescreve algumas formas diferenciadas de apreciação por exemplo a PEC que está lá 201 ou 204 um projeto de código que está 205 ou 211 então vai ter vários ritos diferenciados de tramitação dependendo do tipo de matéria do tipo de proposição que se aprecia isso também é super importante a gente entender como é que é como é que é feito esse processo legislativo quais são as fases do processo legislativo então os doutrinadores dizem que existem três fases a introdutória a constitutiva e a complementar o que é a fase introdutória quando ele não se começou está se começando dando o pontapé inicial para a produção de uma norma jurídica é a fase é o processo de iniciativa o que é a iniciativa a lei surge do nada de repente a lei está tramitando aqui não alguém tem que ter alguma ideia de uma alteração de uma lei existente ou de uma nova lei e apresentar essa ideia aqui na câmara no senado para que comece a haver uma apreciação dessa ideia então isso aí o ato de se apresentar se chama iniciativa a gente já vai ver daqui a pouquinho constitutiva é a fase realmente que está se criando uma futura norma jurídica e é em duas partes a deliberativa parlamentar quando ocorre no seio do parlamento e a deliberativa executiva que a gente viu que no projeto de lei o presidente da república participa do processo legislativo por fim quando já se tem a norma jurídica já houve a concordância do presidente da república existe a promulgação e a publicação que a gente vai ver agora esses casos iniciativa o que que é? faculdade que se atribui a alguém ou algum órgão para apresentar projetos de lei ou legislativo então ela pode ser parlamentar ou extra parlamentar no parlamentar quem é o parlamentar do legislativo federal? deputado federal ou senador da república só que as comissões também podem apresentar um projeto de lei então as comissões da câmara do senado ou do congresso nacional também pode apresentar um projeto de lei e extra parlamentar são as iniciativas que vem todas de fora do judiciário do omp do presidente da república os projetos de iniciativa popular todos esses são iniciativas extra parlamentar e a gente vai ver que todos iniciativas extra parlamentar se iniciam na câmara dos deputados então também é importante a gente ver ah eu quero acompanhar um projeto do presidente da república onde é que ele começou câmara ou senado começa na câmara todos de fora vão iniciar a tramitação na câmara e esses projetos a iniciativa pode ser concorrente ou exclusiva tem matérias que tanto o deputado como o presidente da república por exemplo pode apresentar um projeto de lei tem matérias que só o presidente da república pode apresentar o ministério público pode apresentar e por aí vai vamos pular para a sanção porque a deliberação as fases na câmara a gente vai ver daqui a pouco a sanção o que é a sanção uma vez que a câmara e o senado aprovaram aqui vai para o presidente para o presidente dizer se concorda ou discorda a sanção quer dizer concordância ele pode sancionar ou pode vetar vetar significa discordância a sanção pode ser expressa quando ele realmente escreve lá que está sancionando ou tástida porque a constituição diz que se decorrido 15 dias úteis e o presidente não se manifestar ocorre a sanção tástida então tá virou lei e pode ser total ou parcial ele pode vetar uma parte sancionar uma parte e vetar a outra ou pode sancionar tudo ou vetar tudo o veto que eu já falei é discordância e ele pode discordar por dois motivos por considerar aquela lei incondicional ou um pedaço da lei incondicional que é o veto jurídico ou considerar aquele trecho lá ou toda ela é contrário ao interesse público que é o veto político isso aqui é bem rapidinho o veto tem que ser expresso tem que escrever tem que ser motivado ele tem que dizer o motivo por que ele tem que dizer o motivo porque o veto vai ser apreciado pelo congresso nacional quem vai dar a última palavra é o congresso nacional tem que ser total ou parcial ele pode suprimir uma parte ou toda supressivo porque ele só pode tirar não pode alterar nada superável ou relativo porque o presidente pode vetar e o congresso não concordar e aí vai valer o que o congresso quis e retratar porque depois que o presidente vetou não tem como mais voltar atrás pode ser um veto jurídico e parcial mesmo tempo pode sim pode compor tudo aquilo ali e com o código florestal houve veto supressivo mas como devia funcionar houve problema ou nova emenda isso está previsto é a emenda a regulamentação do executivo que você quer dizer que teve uma né ficou um vácuo e aí o executivo teve que regulamentar tudo isso tem que ser analisado com calma é uma situação que fica meio no limbo alguém pode ir ao supremo eu mesmo não analisei profundamente mas o executivo ele tem o poder de regulamentar as leis mas ele não pode inovar ele não pode fazer uma lei para um regulamento ele pode por exemplo a lei diz alguma coisa e ele cria um regulamento para explicar melhor aquela coisa a questão dos roetes que o pessoal do Rio de Janeiro do estado do Rio de Janeiro está pedindo a presidente para vetar ou seja se ela vetar significa que o congresso pode derrubar se for um veto jurídico o congresso pode mesmo assim fazer valer mesmo sendo inconstitucional ele pode muito bem derrubar o veto jurídico do presidente mas considerando que quando o presidente faz um veto jurídico ele faz baseado numa justificativa jurídica com a sua assessoria jurídica como é que vai bater com a posição pois é porque tem muitas coisas que são controvertidas é muito comum no direito interpretação da lei e tudo mais e aí pode parar no Supremo essa questão depende de alguns casos porque isso é um controle prévio não virou lei ainda então é um controle prévio a gente passa todos os projetos pela CCJ que vai analisar a constitucionalidade mas é um órgão político ele pode entender ou não no direito a gente sabe que existem vários entendimentos várias formas de se entender a coisa mas por exemplo a câmara pode considerar constitucional um projeto de lei o presidente pode considerar constitucional vira uma lei e alguém entra no Supremo e o Supremo pode considerar que aquela lei é inconstitucional é um controle a posteriori beleza promulgação depois que foi feita a sanção a lei quer dizer na verdade aquilo ali que era um projeto de lei deixa de ser um projeto de lei e vira uma lei então por isso que a promulgação está na fase complementar porque agora a gente já está tratando de uma lei que foi criada o que é a promulgação? há divergência entre a doutrina mas a melhor é dizer o seguinte que a promulgação é quando se atesta que a ordem jurídica foi inovada foi alterada então quando se entender que promulgação é isso e para ela realizar todos os seus efeitos ela precisa ser publicada ou seja dizer para todo mundo que existe uma nova lei e que todo mundo agora tem que seguir aquela nova lei tanto que a lei complementar 9.598 que diz sobre a técnica legislativa ele diz que toda lei tem que dar cláusula de vigência as leis de menor repercussão vem assim esta lei entra em vigor na data de sua publicação não é isso? então quando publicou no diário oficial aquela lei entrou em vigor todos vocês como bons cidadãos com certeza a primeira coisa que fizeram hoje quando estavam tomando café é ler o diário oficial para ver quais eram as novas leis que entraram em vigor para não cometer nenhum equívoco brincadeira mas a gente sabe publicou a gente tem que seguir se a vigência entra em vigor na data de publicação a gente tem que seguir então desculpe isso significa que se está escrito lá que entra em vigor na data de sua publicação está publicado e não é cumprido você pode entrar com sim aí já aí já entram as questões de fiscalização que competem muitas vezes ao executivo aplicar as leis por exemplo entra uma nova lei ligada a vigilância sanitária entre vigor na data da sua publicação naquele mesmo dia os órgãos de vigilância sanitária tem que aplicar aquela nova lei às vezes fazer fiscalizações em órgãos vários lanchonetes nesse exemplo se perceber que não estão adequados àquela nova lei já pode autuar já pode multar de forma a aplicar o que foi aprovado naquela lei quando é algo que precisa de um ajustamento normalmente a lei vai vir assim essa lei entra em vigor 90 dias depois de sua publicação 180 dias um ano para dar tempo para que as pessoas se adaptem a essa nova lei perfeito o que mais espécies normativas então a constituição diz que o processo legislativo compreende a elaboração de que emendas à constituição eu botei os artigos aqui que falam disso emendas à constituição leis complementares leis ordinárias leis delegadas medidas provisórias decretos legislativos e resoluções nós vamos dar um enfoque maior aqui para projetos de lei na próxima aula a gente vai falar um pouquinho de de PECs e outras coisas mais o que que fala da iniciativa de leis que a gente já falou aquela fase de iniciativa a constituição fala assim a iniciativa de leis complementares e ordinárias cabe qualquer membro ou comissão da câmara senado ou congresso ao presidente da república ao supremo tribunal federal tribunais superiores procurador geral da república e aos cidadãos que é o famoso projeto de iniciativa popular a gente sabe que 1% do eleitorado nacional distribuído por pelo menos 5 estados que no menos de 3 décimos por cento dos seus eleitores pode apresentar um projeto de iniciativa popular qual foi o último caso que a gente teve desse aí foi a lei de ficha limpa na prática não tem hoje em dia formas de conferir essas assinaturas então na prática tem esse peso das assinaturas chega aqui no congresso várias caixas com todas as assinaturas mas na prática alguns deputados entram com seu nome para que esse projeto comece a tramitar mas como a gente sabe que teve toda essa participação popular ele também menciona que é iniciativa mas de direito mesmo normalmente não se consegue ainda conferir todas as assinaturas todos os dados de todo mundo que assinou outro ponto importante que a gente precisa entender é a questão dos quóruns a gente vai ver muito em todas as votações a constituição fala dependendo da proposição que a gente estuda esse quórum de apreciação vai ser diferenciado então lá no artigo 47 diz o seguinte salvo disposição constitucional em contrário as deliberações de cada caso e suas comissões serão tomadas por maioria de votos presente a maioria absoluta de seus membros entenderam isso? primeiro o que é maioria absoluta? tem gente que diz maioria absoluta é o primeiro número acima da metade é a metade mais um tá certo? meio certo né porque qual é a maioria absoluta dos deputados? nós temos 503 deputados metade é 256,5 mais um vai dar 257,5 a gente continua com o mesmo problema então certo maioria absoluta é o primeiro número acima inteiro acima da metade 256,5 257 é a maioria absoluta dos deputados da câmara então para que ocorra uma votação em plenário na câmara precisam estar presentes 257 deputados e aí ter a maioria dos votos o que é a maioria dos votos? é a maioria absoluta dos presentes? não não necessariamente por que? vamos imaginar que tem 300 deputados em plenário só que 100 resolveu se abster 101 votou sim em 99 votou não quem ganhou? só que 101 é bem menos do que 300 101 é bem menos do que 300 que estão presentes mas o sim ganhou porque é a maioria maioria e as abstenções não contam há controvérsias há um estudo do senado que tenta dizer outras coisas mas se você pega a abstenção que o deputado não quis posicionar e soma com o não você está sempre favorecendo o não então o que a câmara usa é justamente isso se numa comissão aqui de 40 deputados tem 21 presentes pode fazer uma votação? pode que tem maioria absoluta desses 21 3 votam sim 2 votam não e o restante se abstenha foi aprovado aquele projeto? foi aprovado aquele parecer do relator? foi aprovado que teve a maioria dos votos estou pegando exceção é raro acontecer isso normalmente as abstenções são poucas mas é importante saber para quando a gente for acompanhar alguma sessão ou trabalho de uma comissão entender como funciona é importante também saber que nesses casos de maioria simples ou relativa como é chamado a votação é simbólica vocês viram no vídeo que o presidente Marco Maia fala em votação redação final em votação requerimento de urgência aqueles deputados que concordam permanecem como se acha aí dá uma olhadinha rápida ali ninguém levantou a mão aprovado item 2 da pauta tem 3 passou já não pode nem mais fazer nada claro que existe um recurso de verificação de votação caso haja dúvida contra aquela posição isso é para acelerar e existem casos que são exigidos quóruns qualificados quais são quóruns qualificados? alguns fracionários de maioria absoluta por exemplo uma lei complementar que ela só é feita quando a constituição pede que seja feita uma lei complementar ela tem que ser votada no plenário e aprovada por maioria absoluta ou seja tem que ter pelo menos 257 votos sim e existem proposições que tem que ser apreciadas por um quórum fracionário por exemplo a PEC está no artigo 60 da constituição que uma PEC tem que ser apreciada em dois turnos ou seja em dois processos de discussão e votação em cada casa o mesmo texto e em cada turno tem que ser aprovado por 3 quintos dos deputados existem outras frações? existem bastantes por exemplo para a iniciativa de uma PEC tem que ser de um terço de deputados ou um terço de senadores para se aprovar um projeto de crime de responsabilidade do presidente da república tem que ser aprovado por dois terços dos deputados para nos termos do artigo 223 da constituição para não renovar a concessão de rádio e televisão é preciso que o plenário consiga pelo menos dois quintos dos deputados votando pela não renovação então existem vários quórums fracionários esses quórums eles tem que ser feita uma votação ou nominal por exemplo na comissão quando o presidente faz uma chamada e as pessoas vão votando ou pelo sistema eletrônico de votação quando no final se apura aparece naquele painel que vocês viram no vídeo votaram sim 258 deputados não 140 abstenções tanto entenderam projeto de lei ordinária quórum de aprovação de maioria simples então é aquilo maioria dos votos presente e um turno só de discussão e votação projeto de lei complementar já a constituição pede quórum de maioria absoluta mais difícil de se aprovar então precisa de 257 votos o regimento da câmara pede ainda que seja em dois turnos ou seja tem que discutir e votar e aprovar por maioria absoluta passa cinco sessões intertices discute e vota e aprova por maioria absoluta isso é utilizado quando a constituição expressamente o prevê isso aqui é bem importante a gente saber que é como funciona a apreciação de um projeto de lei no congresso aquele ponto que a gente falou porque passa no senado passa na câmara como é que funciona isso se a gente tem interesse em um projeto uma ONG uma entidade está acompanhando o projeto quer influenciar nisso ela precisa entender como vai tramitar para influenciar de forma adequada saber quem pode mudar o que vai acontecer quando são as próximas fases em resumo o que acontece é isso aqui iniciativa se for de deputado começa na câmara comissão da câmara começa na câmara senador começa no senado comissão do senado começa no senado o resto todo extraparlamentar começa na câmara então a câmara é a grande iniciadora e vocês vão ver que quem a casa iniciadora tem preponderância sobre a casa revisora por isso que o senado tem outras funções que não essa de legislar nesse sistema bicameral então a câmara começa como é que funciona isso chega para o presidente lá na secretaria geral da mesa um projeto de lei que o deputado acabou de apresentar ele apresenta durante uma sessão e vai para o presidente lá na verdade o pessoal da secretaria é a assessoria da secretaria que vai fazer essa parte eles vão analisar se é de competência da câmara se está tudo certinho se tem um projeto já tramitando naquele assunto que tem que ser apensado ou seja anixado e se está tudo ok ele vai ser despachado pelo presidente para as comissões competentes para apreciar aquilo qual é a função das comissões são colegiados menores normalmente os deputados eles procuram trabalhar em comissões que eles têm conhecimento que eles têm interesse então são colegiados onde fica mais fácil haver um debate uma discussão e um aperfeiçoamento daquele projeto de lei que foi apresentado então o presidente ele vai despachar para as comissões que tem a ver com aquele assunto com o tempo para que as pessoas se adaptem a essa nova lei perfeito? o que mais? espécies normativas então a constituição diz que o processo legislativo compreende a elaboração de que? emendas à constituição eu vou ter os artigos aqui que falam disso emendas à constituição leis complementares leis ordinárias leis delegadas medidas provisórias decretos legislativos e resoluções nós vamos dar um enfoque maior aqui para projetos de lei na próxima aula a gente vai falar um pouquinho de de PECs e outras coisas mais o que que fala da iniciativa de leis que a gente já falou aquela fase de iniciativa a constituição fala assim a iniciativa de leis complementares ordinárias cabe qualquer membro ou comissão da câmara senado ou congresso ao presidente da república ao supremo tribunal federal tribunais superiores procurador geral da república e aos cidadãos que é o famoso projeto de iniciativa popular que a gente sabe que 1% do eleitorado nacional distribuído por pelo menos 5 estados que o número de 3 décimos por cento dos seus eleitores pode apresentar um projeto de iniciativa popular qual foi o último caso que a gente teve desse aí foi a lei de ficha limpa na prática não tem hoje em dia formas de conferir essas assinaturas então na prática tem esse peso das assinaturas chega aqui no congresso várias caixas com todas as assinaturas mas na prática alguns deputados entram com seu nome para que esse projeto comece a tramitar mas como a gente sabe que teve toda essa participação popular ele também menciona que é a iniciativa mas de direito mesmo normalmente não se consegue ainda conferir todas as assinaturas todos os dados de todo mundo que assinou outro ponto importante que a gente precisa entender é a questão dos quóruns a gente vai ver muito em todas as votações a constituição fala dependendo da proposição que a gente estuda esse quórum de apreciação vai ser diferenciado então lá no artigo 47 diz o seguinte salvo disposição constitucional em contrário as deliberações de cada caso e suas comissões serão tomadas por maioria de votos presente a maioria absoluta de seus membros entenderam isso? primeiro o que é a maioria absoluta? tem gente que diz maioria absoluta é o primeiro número acima da metade é a metade mais um tá certo? meio certo né? porque qual é a maioria absoluta dos deputados? nós temos 503 deputados metade é 256,5 mais um vai dar 257,5 a gente continua com o mesmo problema então certo maioria absoluta é o primeiro número acima inteiro acima da metade 256,5 257 é a maioria absoluta dos deputados da câmara então para que ocorra uma votação em plenário na câmara precisam estar presentes 257 deputados e aí ter a maioria dos votos o que é a maioria dos votos? é a maioria absoluta dos presentes? não não necessariamente por que? vamos imaginar que tem 300 deputados em plenário só que 100 resolveu se abster 101 votou sim 99 votou não quem ganhou? só que 101 é bem menos que 200 do que 300 né? 101 é bem menos do que 300 que estão presentes mas o sim ganhou porque é a maioria maioria as abstenções não contam há controvérsias há um estudo do senado que tenta dizer outras coisas mas se você pega a abstenção que o deputado não quis posicionar e soma com o não você está sempre favorecendo o não então o que a câmara usa é justamente isso se numa comissão aqui de 40 deputados tem 21 presentes pode fazer uma votação? pode que tenha maioria absoluta desses de 21 3 votam sim 2 votam não e o restante se abstém foi aprovado aquele projeto? foi aprovado aquele parecer do relator? foi aprovado que teve a maioria dos votos ok? estou pegando exceção é raro acontecer isso normalmente as abstenções são poucas né? mas a gente é importante saber para quando a gente for acompanhar alguma sessão ou um trabalho de uma comissão entender como funciona é importante também saber que nesses casos de maioria simples ou relativa como é chamado a votação é simbólica vocês viram no vídeo que o presidente Marco Maia fala em votação redação final em votação requerimento de urgência aqueles deputados que concordam permaneça como se acha aí dá uma olhadinha rápida ali ninguém levantou a mão aprovados item 2 da pauta item 3 passou já não pode nem mais fazer nada claro que existe um recurso de verificação de votação caso haja dúvida contra aquela posição isso é para acelerar e existem casos que são exigidos quóruns qualificados quais são quóruns qualificados? alguns fracionários de maioria absoluta por exemplo uma lei complementar que ela só é feita quando a constituição pede que seja feita uma lei complementar ela tem que ser votada no plenário e aprovada por maioria absoluta ou seja tem que ter pelo menos 257 votos sim e existem proposições que tem que ser apreciadas por um quórum fracionário por exemplo a PEC está na artigo 60 da constituição que uma PEC tem que ser apreciada em dois turnos ou seja em dois processos de discussão e votação em cada casa o mesmo texto e em cada turno tem que ser aprovado por 3 quintos dos deputados existem outras frações existem bastantes por exemplo para a iniciativa de uma PEC tem que ser de um terço de deputados ou um terço de senadores para se aprovar um projeto de crime de responsabilidade do presidente da república tem que ser aprovado por dois terços dos deputados para nos temos o artigo 223 da constituição para não renovar a concessão de rádio e televisão é preciso que o plenário consiga pelo menos dois quintos dos deputados votando pela não renovação então existem vários quóruns fracionários esses quóruns normalmente eles tem que ser feita uma votação ou nominal por exemplo na comissão quando o presidente faz uma chamada e as pessoas vão votando ou pelo sistema eletrônico de votação quando no final se apura aparece naquele painel que vocês viram no vídeo votaram sim 258 deputados não 140 abstenção é tanto entenderam projeto de lei ordinária quórum de aprovação de maioria simples então é aquilo maioria dos votos presente a maioria absoluta e um turno só de discussão e votação projeto de lei complementar já a constituição pede quórum de maioria absoluta é mais difícil de se aprovar então precisa de 257 votos o regimento da câmara pede ainda que seja em dois turnos ou seja tem que discutir e votar e aprovar com maioria absoluta passa 5 sessões intertices discute e vota e aprova com maioria absoluta isso só é utilizado quando a constituição expressamente o prevê isso aqui é bem importante a gente saber que é como funciona a apreciação de um projeto de lei no congresso aquele ponto que a gente falou porque passa no senado passa na câmara como é que funciona isso se a gente tem interesse em um projeto uma ONG uma entidade está acompanhando o projeto quer influenciar nisso ela precisa entender como vai tramitar para influenciar de forma adequada saber quem pode mudar o que vai acontecer quando são as próximas fases em resumo o que acontece é isso aqui iniciativa se for de deputado começa na câmara comissão da câmara começa na câmara senador começa no senado comissão do senado começa no senado o resto todo extraparlamentar começa na câmara então a câmara é a grande iniciadora e vocês vão ver que quem a casa iniciadora tem preponderância sobre a casa revisora por isso que o senado tem outras funções que não essa de legislar nesse sistema bicameral então a câmara começa como é que funciona isso chega para o presidente lá na secretaria geral da mesa o projeto de lei que o deputado acabou de apresentar ele apresenta durante uma sessão e vai para o presidente na verdade o pessoal da secretaria assessoria da secretaria que vai fazer essa parte eles vão analisar se é de competência da câmara se está tudo certinho se tem um projeto já tramitando naquele assunto que tem que ser apensado não seja anexado e se está tudo ok ele vai ser despachado pelo presidente para as comissões competentes para apreciar aquilo qual é a função das comissões são colegiados menores normalmente os deputados eles procuram as comissões trabalhar em comissões que eles têm conhecimento que eles têm interesse então são colegiados onde fica mais fácil haver um debate uma discussão e uma perfeição acessuamento daquele projeto de lei que foi apresentado então o presidente vai despachar para as comissões que tem a ver com aquele assunto quando aprovar nas comissões vai para o plenário só que a gente sabe que a constituição de 88 criou uma possibilidade de não ir para o plenário com base na constituição italiana de 47 se não me engano da espanhola de 73 criou a possibilidade do poder conclusivo que salva o recurso de um décimo dos deputados projeto de lei que se enquadra lá no 24 2 do regimento se ele foi aprovado nas comissões não foi apresentado recurso no prazo de 5 sessões nos termos no 3,2 para o segundo ele vai para o senado direto a sua prazo de recurso vai para o senado direto então esse é o chamado poder conclusivo se entrar com recurso vai ter que entrar na pauta do plenário e ser apreciado e aí vai ter que ser apreciado em plenário muito bem o projeto aprovou na câmara andou nas comissões deixa eu falar outra coisa também aí o projeto foi o presidente vai despachar para as comissões competentes vamos imaginar um projeto que está vindo na minha cabeça é o que eu falei ontem também mas vai esse o deputado está preocupado com os ônibus escolares tem muito ônibus escolar no meu município no meu estado velho ônibus do colégio eu vou fazer o seguinte que os ônibus escolares quando eles tiverem 5 ou 10 anos de uso eles vão ganhar isenção de imposto para se trocar esse ônibus para evitar riscos a saúde a integridade dos alunos então chegou esse projeto aqui na câmara para onde que ele vai tem a ver com a comissão de viação e transportes tem um pouco a ver então presidente de espaço para viação e transportes tem a ver com a comissão vai ter alguns outros detalhes mais lá falei bem simplificadamente tem a ver com a comissão de educação e cultura então vai passar pela comissão de educação e cultura está dando isenção de impostos está não está dinheiro é finito então se está deixando de arrecadar imposto vai ter que dizer de onde vai tirar esse dinheiro então tem que passar pela comissão de finanças de tributação para verificar a adequação financeira e orçamentária tem que estar na lei orçamentária na lei de eletrizes no PPA a possibilidade de se fazer isso e todo o projeto tem que passar pela como a gente viu no vídeo tem que passar pela constituição e justiça e cidadania para que? analisar a constitucionalidade e a juridicidade então passou por todas as comissões se tinha que passar por não passou aí ele vai para onde agora? presidente da república ou para o senado? começou na câmara para o senado câmara casa iniciadora o senado a casa revisora então ele vai ter que ir para o senado chegando no senado passa pelas comissões passa pelo plenário ou não de acordo com o regimento interno aprovou igualzinho da câmara vai para onde? aprovou igual da câmara vai para o presidente da república acabou a deliberação parlamentar vai ter a deliberação executiva o presidente da república pode fazer o que? sancionar ou vetar concordar ou discordar no todo ou em parte discordou volta para a câmara que após lido após recebido tem um prazo de 30 dias para apreciar em sessão conjunta e se pelo voto secreto da maioria absoluta de deputados e senadores for derrubado aquele veto o projeto vai valer do jeito que saiu aqui do congresso então o congresso tem a última palavra vamos dizer que aprovou na câmara e o senado alterou e agora? vai para o presidente da república? volta para a câmara muito bem volta para a câmara e a câmara vai analisar tudo de novo? não vai analisar só o que foi alterado se tiver em rito ordinário vai passar todas as comissões de novo tudo mas vai analisar só o que foi alterado a câmara concordou com o senado vai para onde? vai para o presidente da república a câmara não concordou com o senado e aí? ela quer que fique o texto do jeito que aprovou na câmara aí o que acontece? a casa iniciadora tem preponderância se a câmara não concordou com o senado o texto vai ficar igual que a câmara aprovou e aí vai para o presidente da república para sancionar ou vetar então isso é importante a gente entender também que a casa iniciadora tem preponderância só uma pergunta ou não? você falou que se o projeto passar por todas as comissões e não tiver nenhum tipo de ressalva ele vai direto para a votação no senado ele vai passar não, aí dependendo do enquadramento do 24-2 se ele pode ter um poder conclusivo ou não se ele não tiver ele tem que ir para o plenário de qualquer jeito então imaginemos um caso que não tenha que ir para o plenário certo aí abre um prazo de recurso se ninguém apresentou esse recurso vai para o senado direto ele chega lá e ele passa pelas comissões do senado também tal qual aqui aí o regimento do senado no artigo 91 são regras um pouco diferentes não obriga só a passar nas comissões ele vai seguir a regra lá porque aqui são 20 comissões lá são 10 a regra de poder conclusivo também é diferenciada porque a constituição deixou a cargo das suas casas definirem como seriam as regras então lá pode ser que aquilo não passou no plenário e lá passe e pode acontecer de não passar no plenário nas duas casas nas duas casas pode acontecer professor qual a quantidade de comissões cada projeto deve passar e caso assim não seja um projeto consensual entre as comissões ele aprova em uma rejeitada em outra como é que isso segue sim é uma boa pergunta primeiro existe uma regra do regimento que diz o seguinte se um projeto tem que ir em mais de 3 comissões de mérito não vai mais para essas comissões permanentes se crie uma comissão temporária para apreciar aquele projeto então uma comissão chamada especial vai apreciar só aquele projeto e quando terminar encerra os trabalhos dela então se tiver que passar por 4 de mérito vai ser criada uma comissão especial agora um projeto ele pode acabar passando em 5 comissões 3 de mérito pode ter a ver com orçamento aí vai passar pela CFT para ver adequação financeira orçamentária e necessariamente vai ter que passar pela CCJ para analisar constitucionalidade e juridicidade então ele pode passar no máximo em até 5 comissões então gente é importante a gente entender isso que vocês vão precisar desse conhecimento que eu falei agora para o trabalho de segunda-feira pela manhã eu vou ter meia hora ainda vou explicar um pouquinho melhor como é que vai ser mas a gente precisa entender esse andamento passa um projeto normalmente passa sempre passa pelas comissões salvo se pegar uma urgência constitucional uma urgência urgentíssima nos termos do 155 que aí pode parecer ser dado por um relator designado pelo presidente substituição a comissão mas em regra passa pelas comissões passa pela secretaria geral da mesa para tratar das questões do plenário e também vai passar pela secretaria geral da mesa para analisar a iniciativa se está tudo ok ver o despacho do presidente das comissões e tudo mais um outro ponto que a gente também precisa entender que há um embate político então as lideranças também são envolvidas como vocês viram aqui falando o nosso secretário geral Sérgio atualmente toda semana o presidente se reúne com os líderes para ver o que eles há consenso que há um relativo consenso para se incluir em pauta então a posição das lideranças é muito importante na definição do que pode ser votado ou não se um partido não concorda fala senhor presidente nós não concordamos então nós vamos obstruir e aí eles usam todos os artifícios regimentais para que aquela proposta aquela proposição não seja apreciada então eu queria saber se alguém teve alguma dúvida nessa parte para a gente tirar que daqui a pouco a gente vai começar a outra palestra é só aquela parte professor desse caso três comissões uma favorável e duas contrárias o vice-versa sim o que acontece isso aí claro que o negócio pode se complicar bastante porque uma comissão ela pode apresentar uma coisa chamada substitutiva que é uma emenda substitutiva que altera todo aquele texto inicial então às vezes passa em três comissões cada comissão apresenta um substitutivo que é um texto novo para aquele para aquele assunto então vai tendo divergências normalmente vai dar de menor competência para de maior quando chega no plenário vai ser apreciado na ordem inversa primeiro o substitutivo da CCJ depois da ordem médica tem mais importância depois da segunda e tudo vai sendo avaliado então pode ser definido dessa forma agora se uma comissão rejeita e a outra aprova aí houve divergência não houve? houve então aí o projeto necessariamente se ele era conclusivo vai ter que ir para o plenário porque houve divergência então alguém vai ter que definir isso então o plenário vai ter que definir se todo mundo rejeitar ele já vai para o arquivo e morre deixa eu só mostrar alguém tem mais alguma dúvida nesse ponto aí? eu não ficou claro para mim quando que um projeto não vai para o plenário quando é que as comissões conseguem aprová-lo é vocês vão ver isso mais na segunda existe uma regra do 24.2 que diz quais são os casos na verdade das exceções que não podem ter poder conclusivo que não estiver ali eles podem ser apreciados pelas comissões terminou de apreciar pelas comissões abre-se um passo para recurso se 51 52 deputados apresentarem esse recurso e for incluído em pauta e provido em plenário aí ele perde a conclusividade mas são alguns casos normalmente projetos de lei simples ele é conclusivo mas vocês vão ver melhor naquela pesquisa naquela visita quem tiver curiosidade pode olhar no artigo 24 inciso 2 do regimento interno que vai dizer os casos de conclusividade na verdade os que não são todo mundo entendeu isso? tem mais algum ponto? você quer entender isso? em resumo é isso aqui também que é importante vocês entenderam a iniciativa casa iniciadora se ela também discordar de vez vai para o arquivo nem vai para o senado mais então morre o projeto se aprovou na casa iniciadora foi para a revisora e a revisora não concordou também todos os parecidos das comissões do plenário foi pela pela não aceitação naquele projeto ele vai para o arquivo também uma casa só não consegue aprovar então é aquilo também o senado tem importância se ele rejeitar já era se aprovou o mesmo texto já vai para o presidente da república para sanção ou veto promulgação publicação se alterou tem emendas mas volta volta para a casa iniciadora para apreciar somente as emendas apreciou somente as emendas aprovando ou rejeitando vai para o presidente da república para sanção ou veto ok alguém mais tem alguma dúvida bem gente então nosso tempo está esgotado essa é a primeira parte do processo legislativo vocês vão ver mais eu vou voltar com vocês na segunda tarde e na segunda de manhã para o exercício que vocês vão fazer vocês vão se dividir em grupos a gente vai explicar melhor na segunda onde um grupo vai para a SGM um grupo vem aqui para o DECOM e vocês vão pesquisar tirar todas essas dúvidas em loco sobre como se tramita as proposições no âmbito da câmara o outro grupo vai ainda nas lideranças também qual é o papel das lideranças entender como é que funciona nessa questão do colégio de líderes com os presidentes na hora de pautar as matérias do plenário ok ou pode não só uma pergunta só para tirar uma dúvida no caso do senado propõe fazer um projeto de lei eles aprovam e ele vem para cá para a câmara e a câmara não aceitar acabou projetar arquivar quando um senador apresenta projeto uma comissão do senado o senado é a casa iniciadora o senado aprovou mandou para cá para a câmara agora que é a casa revisora se ele rejeitar morreu vai para o arquivo mesma coisa se alterar com emendas volta para o senado e o senado vai dar a última palavra pelo sim ou pelo não beleza professor uma pergunta e depois outra comentada caso o movimento social decide o seguinte esse projeto aqui é importante que vá para a comissão porque a gente avalia que a correlação de força naquela comissão a gente ganha é possível isso? isso é possível acontece até frequentemente às vezes o presidente despacho para algumas comissões e se percebe que ele deveria passar em outra também tem matérias tem assuntos que são de competência daquela outra comissão então um deputado alguém do movimento social pode pedir ao deputado alertar desse caso e o deputado faz um requerimento ao presidente pedindo a revisão desse despacho para que se inclua aquela nova comissão na tramitação daquele projeto de lei e havendo realmente coincidência o presidente vai deferir o envio para aquela comissão se com a inclusão daquela comissão ficar mais de 3 de mérito ou seja teriam que passar por 4 de mérito aí o presidente não manda mais para as comissões permanentes e vai criar uma comissão especial exclusiva para tratar daquele projeto de lei perfeito a apresentação vai ser socializada depois mandar por e-mail assim essa apresentação do senhor vai vai o pessoal já copiou já estão a Carol ali já tem a cópia vão imprimir e vão distribuir para vocês isso tudo aqui tá bom obrigado então vamos então gente foi um prazer estar aqui com vocês nesse primeiro momento a gente vai se encontrar mais vezes espero ter ajudado mas não se preocupem a ideia aqui é criar dúvidas vocês vão ter um exercício na segunda para tirar mais dúvidas depois de 11 a meio dia a gente vai voltar para tirar essas dúvidas e a gente vai seguir com o nosso programa também na segunda tarde o negócio é instigar vocês vocês ficarem com bastante coisa e aproveitarem ao máximo aquela visita para perguntar questionar todas essas dúvidas que vocês vocês vão poder tirar com a gente tá bom obrigado ele está falando muito dessa visita que a gente chamou de jornada de aprendizagem que vai acontecer na segunda de manhã então a gente vai ter um encontro com ele de uma meia hora vocês como vai ser o exercício e depois vocês vão se dividir em grupos e vão visitar a secretaria geral da mesa a liderança do governo da minoria e são grupos diferentes um outro grupo vai falar aqui no departamento de comissões e depois vocês vão socializar então vocês vão conversar com os servidores que estão ali há anos no processo mesmo né na atividade o Gilson vai vai passar umas orientações para vocês aqui para vocês poderem entrar no portal do eDemocracia é legal que ele já pega essa experiência à tarde eles vão vão ter também né lá com a com a socorro então vocês vão ter que ligar aqui o o computador e vão poder entrar no chat e aquela conversinha assim vai poder acontecer virtualmente também né Gilson passar para você tudo bem pessoal eu vou com saudade de vocês é dá para ouvir sem microfone melhor no microfone então tem um botão aí dentro da dessa bancada para levantar levantar o computador e a que vocês vão acessar cuidado com os copos d'água com o microfone que vai surgir é um botãozinho se você não tem interruptor de luz clicar para cima é é toda 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 tem um botãozinho toda Obrigado.